Fala galera aqui, que eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês o mais novo som da nova trupe. Galera, é do Homem, Apolo, Shumatsu no Valkyrie, Resplendor. Mano, é o cara que a gente acha... Mano, quando a gente viu, pela primeira vez a gente achava que ele era o bonitão, que só falava em boniteza de todas as lindezas de tudo dele, cara. Resplendor maior. Depois mudou. É, disseram que o personagem não era assim, que era a visão do artista, né? Que, no caso, é mais a beleza interior, é que vai fazer a exterior ficar mais agradável, alguma coisa assim, tá? A gente não viu mangá, a gente se baseia nas músicas que a gente traz pra reagir e nos comentários que vocês deixam aí, tá? Então, é isso que a gente sabe até então do Apolo e que ele ganha também, né? Então, mano, nova trupe, né? Shumatsu no Valkyrie? Cara, estou ansioso porque nova trupe sempre vem com um negócio diferenciado. Às vezes a letra faz a gente, mano, colocar o pé no chão e pensar. Será que vai ser nessa pegada a partir da beleza? Será? Vamos conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também lá na Roxinha, tem live todo dia às 18. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora. Opa, cadê? Bora. Olha o bairro. E pra não na rodada, Deus. Descendente do sol, com aparência impecável, Deus apolo. Dizem que minha beleza é algo invejável. Eu controlo o fio do desempate, então vai relaxando. Se prepara. E essa luz que manos tá queimando. E pra minha rodada, Deus. Hoje ele está em combate, com tom em placa. Vem a luz, mostre pra ele o inalcançável. E sabe muito bem que não pode fazer o que quiser. Era pra ser rápido, mas a luz que manos tá queimando. Cada hora é o sol, com aparência impecável. Caraca! Olha o detalhe da legenda. É isso? Olha isso, mano. Mostra muito o pariu do Jojo. Não? Olha isso. E o truque da rodada meu Essa é superior até no seu melhor Peraí Pra te ajudar vamos deixar menor Mas aparentemente Isso não mudou coisa nenhum Me abre um sorriso Vê que a luz de um mano está queimando Canta Nesse Relax Assim como Irradir O som de um meio de Escutando Essa melodia Irradir E faça com sintonia Faça uma luz E me agresse Até a calma Deus Faça com sintonia E faça com sintonia Essa melodia Irradir O som de um meio de Me mostre a chave Para o seu resplendor maia Irradir Melodir Vencedor Apolo Irradir E faça com sintonia Caraca Caraca velho Mano eu fico sempre impressionado com as músicas da nova trupe Caraca porque Na minha visão É uma mais diferente do que a outra É totalmente diferenciado Porque assim galera Normalmente tá Pelo menos Acho que até então Até eu Eu sou acostumado A Bia Acho que é uma galera aí Porque normalmente Mano Shumatsu tá A pessoa faz Mano é um anime de perra Porrada Mano é isso É confronto Com base Isso Então normalmente Normalmente A galera Da cena que vai fazer a música Normalmente Pega o personagem Vai muito nessa pegada E vai nessa pegada Ah porque Ele luta desse jeito Aquele luta assim Aquele luta assado O confronto É mais ou menos Desse jeito Aí algumas pessoas Falam né Quem é que ganha Outras já não falam Quem é que ganha Então às vezes É como se fosse uma música Referente a como é o personagem Aí outras músicas Já é mais o confronto Aí depois sai tipo É um dueto Ou um feat Com a pessoa fazendo Cada um um personagem E o do combate Direto em si Pra gente entender Quem é que ganha Quem é que não ganha Aí tem o back Não tem o back Mas aqui Mancho É tipo assim Foi a vibe muito pra cima Sim Eu acho que apresentando Mano só a vibe do personagem Sim Só Será que essa é a vibe mesmo Do personagem Tipo assim Ele é vibrante É risonho É como a luz do sol É por isso que tem Tanta gente que gosta dele Porque eu particularmente Vi isso Uma galera Que de todos Prefere o Apollo Até agora Será que é por conta Dessa pegada dele Alegre e tudo mais Eu acho que Além dessa parada alegre Que deve Logicamente que deve Ter um carisma absurdo Deve ser contagente Demais Fora que tem Todo esse back Que é o que faz A gente gostar Dos personagens De Schumacher Alguns tá Eu não sou tão chegado Tem uns personagens Do começo Que eu não gosto muito não Tem uma galera Que gosta também Porque meu irmão Eu achei A primeira luta Eu achei esquisita muito Porque é o Thor Contra o Lubu Aí eu fiquei assim Caraca Esse aqui é o Thor Aí tipo assim Eu comecei Eu fiquei Não sei cara Eu fiquei um pouco Não sei Receoso Mas quando eu abri Meu coração Eu comecei a gostar Das outras E aí o que acontece Tem essa parada Eu acho referente Ao que a nova trupe Quis passar E tem o mais Background Que é no caso Essa parada Da beleza interior Que ele conquiste Teve até um Eu acho que tem Até um personagem Jacaré Que eu acho que O Jacaré Mano eu vou chamar Jacaré Eu acho que é Eu acho que ele Se acha feio E aí o Apolo No meio dos flashbacks Tudo mais De todo esse back Para a construção Do personagem Diz que O externo Não é importante Mas sim o interior E aí eu acho Que por conta De tudo isso A galera Coloca o Apolão Como o deus Mas que gosta É o primeirão Pelo menos Foi uma galera Que deixou aí Nos comentários Mano mas Cara é sempre Uma partida De nova trupa O baixo Com baixo Com toda essa parada Gostei muito De instrumental Cara muito legal Muito legal Achei Sensacional A letra A legenda A edição Isso É diferenciado É um diferenciado Bom tá Então galera Deixa aqui nos comentários Eu sei que já saiu Quem é que vai participar Da próxima luta Só que eu não sei quem é É Não sei Mano deixa aí Tá Mano eu acho Não sei cara Eu acho que é um meninozinho Que já apareceu Porque eu acho que ele é espadachinho Mas ele não lutou Ele só fez aparecer Eu acho que é ele Representando os humanos Dos deuses Eu não vou saber quem é não Mano Deixa aí se eu acertei Eu errei Beleza então galera É isso Estamos por agora Até a próxima E até a próxima